Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que acontece, mas que não deveria acontecer. Isso daqui é um motor, ou que sobrou de um motor de máquina de lavar, ou motor de tanquinho, e esses motores funcionam assim, eles são compostos de um grupo de bobinas, que compõem o estator, e de um rotor que tem um núcleo de ferro, um ferro especial chamado ferro silício, e um anel de alumínio aqui. Bom, a estrutura dele é um pouco mais complexa do que isso, mas basicamente esse rotor gira no interior do estator, que é esse grupo de bobinas. Então, um campo magnético girante aparece aqui, nesse conjunto de bobinas, e faz com que o rotor gire. Bom, não temos a presença de nenhum ímã nesse rotor, e mesmo assim, quando ele gira no interior dessas bobinas, ele produz energia elétrica, o que contraria a lei de Faraday. Bom, deixa eu pegar um motor aqui e fazer uma demonstração para vocês. Bom, está aqui então, um motor tradicional de tanquinho, e olhem o que acontece. Aqui tem os terminais dele, vou ligar aqui a um multímetro, para vocês verem que realmente, quando a gente der um giro no eixo, ele irá produzir energia elétrica. Então, aqui o meu multímetro está posicionado aqui na escala de 10 volts, corrente alternada. Bom, o que eu vou fazer agora é enrolar um cordão aqui no eixo desse motor, dar um puxão para que ele comece a girar, e vocês vejam lá, o ponteirinho defletindo, indicando que está sendo produzida energia elétrica. Então, olhem aqui, enroladinho, vou dar um puxão, vamos tentar novamente, desabou aqui. Então, mas já deu para perceber que o ponteiro se moveu lá, né? Então, olhem aqui, novamente, após um puxão, o nosso ponteiro deu uma deflexão ali. Bom, por que é que isso ocorre, já que não existe um campo magnético lá dentro? Bom, pensei, talvez seja alguma carga remanescente, né, dentro desse capacitor, que tenha produzido por algum motivo, sei lá, né? Quando eu giro aí, essa carga acaba escapando e deflete a agulha do multímetro lá. Então, eu vou retirar esse capacitor, realizar novamente o giro do motor, e vocês vão perceber que a energia é produzida ainda assim. Bom, então vamos lá. Quer dizer, esse tipo de equipamento não deveria estar fazendo isso, né? Já que não existe um imã girando aí no interior dessas bobinas, elas não deveriam estar produzindo força eletromotriz, muito menos corrente elétrica. Então, olhem aí. Mesmo sem o capacitor, o ponteiro continua defletindo. Deixa eu pegar um outro motor aqui. Esse aqui é um motor de máquina de lavar, tem três terminais, tem um capacitor também, ligado a ele temos também um capacitor, que eu novamente vou retirar, para não parecer que é energia residual do capacitor, que está aí escapando de alguma forma e defletindo o ponteiro do voltímetro. Então, está aqui. Tenho duas garras de jacaré nos terminais do motor, vou ligar aqui aos terminais do voltímetro, enrolar aquele nosso cordãozinho no eixo, para dar um puxão. Vou fazer novamente, já que eu quase joguei a minha câmera no teto. Mas vocês estão vendo aí que o ponteiro defletiu. Então, mais uma vez. Lembrando que a câmera está no caminho, né? Então, olhem aí. Olhem para o ponteiro. E, melhor ainda, vou tirar os terminais do multímetro aqui e vou colocar essa pequena barra de LEDs. E vamos ver que ela é acesa durante a execução do giro do eixo. No vídeo do canal 11 Motores Elétricos, ele consegue, inclusive, acender uma ou duas dessas lâmpadas aqui. Eu não consegui. Mas acho que ele usou um motor acoplado ao outro, conseguiu uma rotação mais alta e, consequentemente, uma tensão e uma corrente mais alta que fizeram com que a lâmpada acendesse. Bom, então, olhem aqui. Vou colocar de novo. Aquele cordãozinho. Bom, e vamos tentar encontrar uma explicação para por que é que isso acontece, né? Então, olhem aí. A barra de LED. Vou até diminuir um pouco a iluminação. Então, está ali a nossa barra de LED que se acende com o giro do nosso motor. Bom, agora é hora daquilo que todos estamos esperando, né? A explicação de por que é que isso ocorre. Bom, apesar de não ter certeza absoluta, a minha maior suspeita é a seguinte. O eixo do motor, o rotor, ele é feito com um tipo especial de aço que é o mesmo aço que é usado na construção de núcleos de transformador, né? É um aço conhecido como ferro silício e ele tem a seguinte propriedade. Aqui eu tenho um pedaço de imã, aqui eu tenho um parafuso, né? E olha o que acontece. Se eu pegar um imã, colocar em contato com um alicate, esse alicate fica magnetizado. Agora, olha o que acontece quando eu faço isso com ferro silício. Não ocorre magnetização. A principal característica desse tipo de aço é exatamente essa. Ele não fica magnetizado quando ele é colocado num campo magnético e a seguir é retirado. Isso ocorre porque o motor elétrico é um tipo de aço que foi especialmente feito para ter essa característica mesmo. Dentro do motor elétrico, essas placas de aço são magnetizadas e tem que estar desmagnetizadas logo a seguir, né? Então, é um tipo de aço que não retém essa magnetização porque se isso acontecesse, o nosso motor elétrico fatalmente nem funcionaria, né? Eu magnetizaria todas as bobinas e elas estariam permanentemente magnetizadas, impedindo que qualquer movimento fosse feito ali posteriormente. Então, esse equipamento, ele tem regiões que devem estar magnetizadas num certo momento, mas que tem que estar desmagnetizadas em momentos subsequentes, né? Então, é induzido um campo magnético numa certa região que é atraída por um campo magnético na região mais próxima, né? E isso vai provocando o giro do rotor. Bom, esse daqui parece ter sido feito com alta qualidade, né? Pode não ser o caso do mesmo aço que foi usado na construção do rotor desse motor. Porque se eu pegar uma bússola... Bom, as bússolas atraem ímãs e atraem materiais ferromagnéticos, né? Então, olha aqui. No meu ferro silício, aqui eu percebo que existe uma pequena magnetização. Ela consegue atrair a chapa de aço, né? O meu alicate, como está muito mais magnetizado, a bússola fica maluca, né? E olha o ferro silício. Agora, olhem o eixo do rotor. Vendo? Apesar dele ter que estar desmagnetizado, ele apresenta alguma magnetização. Pode ser que seja o eixo do motor, né? Aliás, aqui, ó. O rotor parece apresentar alguma magnetização, mas pode ser que seja esse eixo aqui. Eu não consegui tirar para verificar isso daí. Mas nós percebemos que alguma magnetização pode ficar também aqui nas placas de ferro silício, né? Então, a minha suspeita é que alguma magnetização residual ficou aqui no rotor, né? E quando ele girou, mesmo não estando ligado à rede elétrica, né? Alguma magnetização ficou aqui. Quando ele girou, esse campo magnético acabou produzindo a força eletromotriz, né? Ou a energia elétrica aqui nos terminais da bobina. Então, é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E até o próximo.